Acordei hoje, tava editando o vídeo do cara que descobriu um novo jeito de subir de gel, vocês vão ver, é uma partida legal de se mostrar. Só que aí eu tô no YouTube e vejo esse vídeo da Yuka, vamos ganhar 10 skins de graça na D-Rift. Eu falei, ah cara, que cara de clickbait, cara. Só que eu tenho que assistir pra ver se é verdade. Aí eu falei, ah, posso assistir junto com a galera do canal, se for clickbait eu vou ficar puto. Aí vamos ver o que são as 10 skins de graça. Mas aproveitando, eu tinha visto uns vídeos do Cancer Roll e quero falar sobre eles também, tá? Só pra atualizar pra vocês, patch 5.3, algumas coisas que vão mudar na China, tá, né, que não, pode ser que mude aqui também, a gente não sabe. Um deles é esse sistema aqui, ó, eu gostei, achei que ficou bonitinho. Deixa eu mudar pro lado de cá pra vocês ficarem vendo melhor. Ó, ficou bonitinho agora as configurações, o jeito de mexer, gostei demais. A segunda é os invites, que você vai poder mudar agora rapidamente, tipo assim, alguém ficar te convidando. Vai ser mais fácil você cancelar, tá? Eu gosto também, principalmente pra quem grava. Mas dá pra você deixar ausente, então isso não muda muito. E esse aqui eu achei legal também, que você vai poder mudar o nick das pessoas dos seus amigos. Olha lá, vai poder mudar o nick deles e vai poder mudar o título também, ó. O título deles aqui, ó. É o que você ganha em cima. Aí durante o jogo mostra esse título diferente, quer ver? Olha lá, dentro do jogo vai aparecer o título que você colocou, no caso. Acredito eu, né, que vai ser. Então eu achei legal, achei diferente. Acho que só isso, né? Acho que só isso que mudou. Deixa eu ver se mudou mais alguma coisa. Ah, a mensagem também mudou. Não entendi muito bem o que mudou na mensagem. Ah, uma bordinha que faz aqui agora. Então eu não sei se vai vir pro Brasil, mas aproveitar pra vocês aí, que a gente vai assistir um vídeo que eu não sei se é clickbait. Já pra anunciar isso aqui. Saiu também aqui no Cancer Roll as skins, né? As duas novas skins aqui da Stargaze. Eu nem assisti. Vamos ver como é que elas estão na prática. Aproveitar que a gente tá assistindo esses vídeos. Temos Stargaze do Talon. Talon que tá bem nefado, velho. Mas o Russo tá fazendo uns plays muito boas com ele, hein, cara? Eu, pra mim, eu não jogaria com ele, não. Mas ele joga e joga bem. Então, se você joga bem de Talon, dá pra jogar ainda. Mas tem que jogar bem, pô. Não é qualquer um que joga, não. O que vocês acharam aqui das skins do Talon? Jogado, é jogão, é jogão. 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 Ó. Bonita, hein? Bonita, tá bonita. Legal. Não, eu achei feio não. Gostei, velho. Eu não gosto muito das Stargaze, não. Achar os meio feinhos. Eu tenho elas. Tem da Camille dela e da Soraka. Só que a Doutaí não ficou legalzinha. Achei feio, não. Vou ver o Teleport. Ah, achei legal, cara. A Doutaí, achei legal. A da Soraka achei feia, cara. Já de cara, já achei feia. Deixa eu ver o que... Ah, esse aqui é da... Ah, esse aqui é só as... A da Soraka não tem game, não. Mas eu achei feia. Eu jurava até que já tinha ela no jogo. Se eu viajar, já tem, né? Eu tô viajando. Tá, vamos ver o vídeo da Yuka. Vamos ver se é golpe ou se não é golpe. Se é verdade ou se não é. Yuka, Yuka. Já vou deixar o like, hein? Vou deixar o like. Vamos ver. Fala pra mim. Vamos lá, o Monstrezinho? E aí? Eita, Luiz. Chama. Fala aí, tipo... Pô, coloca domingo à noite. É domingo de manhã. Tá tudo bem. Mas bota aí domingo à noite. Domingo de manhã! Ou então coloca alguma coisa. Coloca aí uma interação. Fala, tô deixando um comentário aqui só pra ajudar. Enfim. E é isso. Ajuda bastante mesmo. E também, se vocês quiserem e puderem ajudar o canal, poder seriamente clicar aqui em história mesmo na mídia. Vamos colocar um comentário aqui. Ah, eu tô no meu canal de viagem. Ou, vai lá no meu canal de viagem, seus putos. Gente, hoje é domingo, tá? Então tô na vibezinha de domingo, de pijaminha. Sim, tô de pijaminha ainda. Não, vai lá no meu canal de viagem lá, ó. Gente, tô fazendo esse vídeo no domingo. Ih, o do campo de concentração foi limitado. Pô, tá flopado, velho. Ajuda lá, ajuda lá, ajuda lá. E segunda vez já tem coisa programada. Então, vamos lá falar das coisinhas hoje. Pra começar essa semana, gente... Tu ainda voltou? Essa é a semana. Viajando, hein, cara. Tô viajando e nem sabia que tu ainda tinha voltado. Às 9h01 da noite. Tem atualização nova chegando aqui pra gente no WideReach. Trazendo aí a última atualização do ano. E já começa logo de cara trazendo o Heimerdinger. Só que não só o Heimerdinger. Temos aqui, ó, dia 16. Bora, Remedigo. Vai ter muito mais do que só doces e frutas. Prepare-se para... Halloween, né? Halloween, Halloween, Halloween. Porque também entraremos na parte de festividades do Wild Rift. Nós vamos ganhar... Eu vi na Netflix e vai ter Halloween. Assisti três filmes essa semana, cara. Nunca assisti filme, eu tomei de férias. Eu não sei se vai ser aquele esquema de log por sete dias e ganhar skin. Ou se a gente já ganhar skin logo de graça. De qualquer forma, a gente vai ter aí brindezinhos. Tá, cadê as skins de graça? Conta pra mim. É muito fofa essas artesinhas de porinho, velho. Muito, muito fofa. Aqui, pelo jeito, não tem, assim, easter eggs, nada muito escolhido. Só frutinhas mesmo. E aí, com a memoração de quatro anos do Wild Rift, teremos aqui, ó. Aqui vão todas as recompensas que estarão disponíveis com a nova atualização. E nos eventos de aniversário. Fiquem de olho nas notas de atualização para mais detalhes. Então parece que temos coisas a mais nas notas. E por enquanto, temos aqui essa imagem, mostrando aí um calendário com coisinhas. Feliz aniversário e resumo das recompensas. Onde... Baú de skin grátis, três. Vamos ganhar três cartas de bravura. Mosta. Mil é legalzinho, ok. 500 chaves de... Que porra é essa? O que é que isso faz? Eu não sei o que é isso. Ah, tá. Beleza. E cupons de gema laranja. Cupons... Cupons de... Comprar gema laranja é barato, será? Vamos esperar as notas. Isso é coisa nova. Isso é o que interessa, tá? Tudo que é gema laranja interessa. E aí, recompensas de aniversários, temos até... A gente pode ganhar até três baús de skin grátis, até três escudos contra derrotas. Nossa, quero. E também podemos ganhar até novecentas de energia puro. Que daí... Que merda, hein? Eu já garantei mais... Esse aqui é a única coisa que me interessa, mas esse é baú de skin lendariazinha básica. A gente já tem garantido, além de, pelo menos, de duas a cinco skin grátis. Ah, tá. Aqui tem aqui, ó. Um baú de skin grátis. Sem falar que ainda vamos ganhar mais coisinhas aqui, tipo, emotizinho, com certeza, tem rastro, tem bandeirinha. Gente, olha só. Que praticamente não tem aparecido muito não, tá? Tô achando assim que a base tá dando uma variada aí na sua recompensa. Quase não está aparecendo esse risco azul. Mas ele está aqui, estará presente. Se você fazer, não pode faltar na comemoração do aniversário. E durante todo o restante da atualização 5.3, poderemos ganhar até seis baús de skin grátis. Estras. Então, só de skin, gente, podemos ganhar até, pelo menos, por volta de onze skins. Ah, sem energia pura a gente consegue rapidinho, então praticamente duas skins aqui de baú poro. Não, calma. Mas energia pura é cinco mil pra pegar a skin, pô. Não é mil, não. Acho que ela confundiu, foi isso, cara. Sucesso de graça ou não? São mil ou duas mil? São cinco mil. São cinco, cinco, cinco. De dez a onze skins, tá? Porque agora eu não lembro se... Então, pelo que eu entendi, vão ser nove skins, até nove skins. Você deve ter que jogar pra caralho e você vai guivar as outras coisas. Ok, guivar as outras coisas, né? Porque tirando esses dois aqui, eu não sei o que é. Esses dois trem novo aqui. Mas isso aqui dá pra você pegar isso aqui. Ok. São mil de energia ou duas mil de energia pra pegar a skin. Nem mil, nem duas mil energia pura. São quatro mil de energia pura que a gente precisa pra habilitar um baú de skin. Tanto que eu perguntei até mesmo lá no Discord. Um mil, cara. Cinco mil. Só que de qualquer forma, pra quem já tem duas mil de energia pura garantida, praticamente também vai ganhar uma skin de graça. Mas de energia pura a gente já tem pelo menos uma skin garantida, além de mais baúzinhos que praticamente nove baúzinhos de graça aí de skins pra gente. E por último, ontem a Riot soltou uma cinemática... O Jordon Louro entra no esconderijo de Fogolumes. O que está acontecendo? Ah, o Jordon Louro é o rei mendigo? Nossa, que cinemática, que merda, velho. Vamos lá, vai se ver. O que? Ai, meu Deus. Nem o T-Rex chegou ainda a mecânica, né? Nem o T-Rex chegou ainda a mecânica, né? Vamos ver o que ele postou aqui. Nove skin chroma. Opa, deixa eu ver os chroma aqui. Chamou atenção. Eu não tô inscrito nos canais, guys. Por causa que... Eu tô inscrito. É que eu tô no canal de viagem aqui. Vai lá, me ajuda. Deixa eu ver os chroma que chegou. Tem uns chroma pra pegar lá. Será que eu vou poder pegar esses aí? Nossa, horroroso! Não, a principal é mais bonita, porque tá doido. O chroma é caro demais, velho. Na moral, não animo pegar, porque é caro demais. Vai ter que ser algo que eu gosto muito. De todas. O que vocês gostaram mais? Sei lá. Talvez a roxinha? Tem minhas dúvidas, tá? É, ele recomendou um dos três. Tá vendo? Pelo menos a roxinha tava lá. Ó, essa aqui me pegou, hein? Essa aqui é bonita, hein? Só que eu não jogo de Irelha, né? Essa é a principal, pô. A principal dela é assim, não? Ó, aquela primeira me pegou, hein? Ó, essa aqui também é legal, hein? Legal. Vermelhão, cabelo. Ei, essas aqui me pegaram algumas, hein? Essa parece ser a principal, mas eu gostei. Essa eu gostei. Essa eu gostei. Essa eu gostei. Essa eu gostei também. Só não gostei dessa roxa e dessa aqui azul. E dessa loura também. Ó, essa aqui azul eu não gostei, não. Gostei também, hein, cara? Rapaz. Rapaz, eu gostei. É, essa primeira me chamou muita atenção. Gostei muito. Esse Lucian. Já não gostei dessa primeira aí. Um horroroso. Horrível. Nossa, mais ou menos. Tá, ok. Salvou um pouquinho, mas horrível. Nossa, tataruga ninja total. Perfeito de horrível. Meu Deus, sem skin parece. Enferrujado. Nossa, de todos esses aqui, cara. Putz. Acho que eu ficava nesse super Metroid azul aqui só. Eu não gostei, não. Vamos ver a Zero. Tá, Zero tem umas bonitinhas. Zero tem umas bonitinhas. Zero tem umas bonitinhas. Tá, Zero tem umas bonitinhas. A que eu mais gostei foi a roxinha. Mas eu gostei da loura também. Gostei da verde. Mas a roxinha que eu mais gostei. Ah, ele tirou. Caraca, que Soraka é essa? Soraka moduda. Essa skin é estranha, não tá? Achei meio estranha essa skin da Soraka. Deixa eu ver se eu gostei. Talvez essa roxa aqui. Ah, não foi o que eu escolhi. Tchau.